E aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vitória. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galerinha. Rap do Jack e Rama, tá? Ram, acho da hora esse nome. Modo Berserk, Bacte... Gra... 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 Grappler... Grappler? Ah, enfim. Fera Incontrolável Gabriza. Muita gente tava me pedindo, então atendendo o pedido de vocês a gente vai tá reagindo, tá? Jack e Rama, não sei quem é esse cara, já ouvi outros nomes. Rama. Não, na verdade não, né? Já ouvi outros nomes não. O único Rama que eu conheço, os dois Ramas que eu conheço é o Yujiro e o Baki. Esse Jack eu não conheço, então vou tá conhecendo aqui agora, tá? Antes de começar já deixa o like, se inscreve, tamo junto. Lembrando que o vídeo original vai tá aqui na descrição. E outros... Outros o quê? Ah, ou... Hã? Eu tô bugada, gente. Ah, ou... Não, pera. Eu esqueci o que eu ia falar, enfim. Link do Instagram da Nimo e outros canais de X vai tá tudo aqui na descrição. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu não lembro, gente. Eu fiquei bugada. Enfim, bora pro vídeo. Três, dois, um, play. Tô imaginando alguma coisa bem agressiva, não sei porquê. Voz, defensa mental, mix, massa. Jack eu não conheço. Caraca, que forte. Mas Jack, ele só é parente do... Uou, ele é filho do giro. Vou tomar de assalto. Antes de ter teu veneno, eu me tornei. Uma pera incontrolável. Vi a tina, minha coroa foi abusada. Pelo próprio capeta que destruiu sua alma. Tente a tua repugnante, adivinha o que aconteceu. Ela teve um filho. E esse filho só é. Me deu tudo o que eu quero é ser o mais forte. Pra seguir o caminho, eu descarto qualquer sorte. Treinei até o limite que meu corpo vai desgaste. Com o pilantra não bote. Tanto morde como abate. Olá, o convite aqui foi feito. Se o cliente está louco, vai curar os meus perfeitos. Vai ganhar poder, então, pra tudo o meu preço. Se usa a droga que for, quero transcender o mundo inteiro. É, porque ele era muito magra, né? Se eu fosse uma superstância, é perigosa. Sua namorismo é o único, é feito o que importa. Trazendo o meu corpo danificado de volta. Com o triplo do tamanho, a overdose não incomoda. Blau, blau, blau. Derrotar um por um. Eu vou de força bruta, pode vir de Kung Fu. Meu estilo é frenético, não vi um lugar nenhum. O meu sangue é de um rame, não de um pé me comou. Olha a segunda voz. Você não cansa de apanhar, que eu não canso de bater. Quero ver ser peitado, mostrar o que é o meu nome, assassino de vacilão. Filho degenerado do obro, ouvido e fé. Minha vingança é superá-lo, é tudo o que eu quero. Vocês não são vários, não faz o que eu faço. Meu pai é um demônio, eu vou matar o desgraçado. O ódio tá carregado, vou tomar de assado. Ele quer matar o exílio. Eu me tornei. Uma fera incontrolável. Me subestimaram achando que eu era fraco. O ódio tá vinheta. Me enfrento e vejo estrago. A brutalidade é o terço do poder nada. Uma morte agonizante com a pera e desvagada. E achar que é o único com direito essa luz. Converse o que eu passei, não agiria como um puta. Esse é o Bach ali. Esse é o meu último aviso. E eu tiro o ramo. Eu também sou seu filho. Eu também sou seu filho. Sabe, ele é um desgraçado. Eu não tenho uma alegria. É um instante. Cada golpe violento acaba com a sua raça. Só cara o dia que amassa. Não escapa de mim. Não parla. Só que o coração para batendo. Igual a desgraça. Mostra a peça roubado que o monto saiu da chão. Meu irmão de grande porte. Uma fera no Burestino. Dabra até um pouco com a força dos meus caminhos. Derrotando mestres. Demonstra o meu domínio. Nas artes marciais escraçalhes eu não vou vencer. E felice, você é o meu irmão. Saiba que eu vou com tudo porque hoje não tem perdão. O meu ódio te assende o barulho. Ai, que maneiro o que quebrou no braço Nossa, foi de zero assim muito rápido É tudo que eu quero, vocês não são faios, não faz o que eu faço Meu pai é um demônio, eu vou matar um desgraçado Onde eu tá carregado, vou tomar de assalto Antes de ter teu veneno, eu me tornei uma fera incontrolável Galera, bora Galerinha, não imaginava que ele era logo o filho do Yujiro Hama Nossa, não fazia ideia, na verdade E cara, fui pegar de surpresa aqui Vamos lá, então ele fala ali que a mãe, a coroa dele Ele fala, a coroa, minha coroa, enfim, foi abusada e tudo mais E dela, depois daquilo ali, nasceu um filho E esse filho sou eu Então o Yujiro acabou abusando dela, cara Tipo, porra, acho que alguém, se não me engano Acho que alguém chegou a comentar isso Porque eu falei que eu curti muito ele E aí falaram assim, é que a Vi não viu ainda o que ele já fez com as mulheres Como ele trata elas e tudo mais Então eu acho que era disso Que a pessoa, que agora eu não lembro quem falou, gente, perdão Tava assim, tava querendo dizer, era sobre isso Então ele vem, aí ele, o corpo dele Tipo, ele era todo diferente ali Só que ele foi treinar porque ele quer vingar a mãe dele, enfim Então o corpo dele acabou indo ao desgaste Depois dele tentando treinar E um cientista maluco foi lá e deu umas drogas pra ele Muito forte, ele acabou tomando, dobrou o peso O peso dele, no caso, né Então ele ficou super forte Só que tinha partes ali Por exemplo, teve umas cenas ali que ele tava lutando Só que ele meio que tava como se fosse um efeito colateral do remédio Eu não sei se realmente é isso Mas deu a impressão, pelo menos aqui na edição, né Então ele fica Ele vai, tipo, atrás Ele quer matar o Yujiro, ele deixa bem claro Que quer vingar a coroa dele, ele quer matar o Yujiro E ele pega e fala pro Bak Tipo, Bak, por mais que você ganhe de mim Você pode ganhar, mas eu não vou perder a motivação E teve uma parte que mostra Acho que é porque eu perguntei se era o braço dele Que tava sendo quebrado Que, tipo, ele literalmente quebrou Aí depois mostra ele acorrentado, assim Preso, né, no maca-maca E ele fala que Mesmo que depois ele melhorar Que a dor passar, enfim Ele vai atrás do Yujiro Porque ele fala Eu juro, eu também sou seu filho Porra, que essa paixão me arrepia em toda, véi Eu achei sensacional Não imaginava, não fazia ideia Que o Bak tinha um irmão E, cara, na hora que ele fala assim Eu juro, talvez seu filho Mostra a cara do Yujiro Tipo, uau, what the fuck Tipo, sabe, eu, caraca, achei sensacional, véi Incrível Só que teve cenas ali Partes ali Que mostrou como a animação fosse mais antiga Então Ele já faz parte da primeira temporada Que é a mais antiga Conta aqui pra mim Que eu quero saber mais, cara Mas eu achei ele incrível Muito forte, por sinal Inclusive, ele deixa claro Ele fala assim O pessoal quer Acha que eu sou fraco Quer ficar Como é que fala? Quer me desafiar Achando que eu vou perdendo Se o que é E você se lasca Porque Ele vai lá e morde A força dele Ele tem tanta força Na mandíbula Nos dentes Que ele consegue Bastir um coco, véi Tipo, o olho é muito grande Como é que a pessoa vai falar Que ele é um fracassinho Tipo, se bem que Os caras de Bach São muito fortes Grandes Muito, mano Muito bruto a morte Então, véi Que maluquice, véi Mas eu sou Eu achei incrível O agressivo dele Eu achei sensacional, cara É um dos que eu mais curto É esse agressivo que ele tem A segunda voz que ele tava fazendo Depois solta uma guitarrinha ali Cara, perfeito É isso Espero que vocês tenham gostado Mais sugestões Só deixar aqui nos comentários Querem acrescentar mais alguma coisa É só deixar aqui nos comentários Tamo junto Até a próxima, hein Tchau Tchau